Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da cidade de Itaguatinga Tem tempo que eu não gravo vídeo por aqui Tem até uma motoca vendendo 11 mil, ó, top Mostrar pra vocês aqui, nessa área aqui tem muitas lojas de moto, ó Moto top, quem gosta de moto aí já que o canal tem muito a ver com motociclismo, né? Olha que lindas essas motocas aqui, galera Então eu vou mostrar pra vocês aqui, eu tô no ponte das motos Esse aqui fica no centro de Itaguatinga, viu galera? São lojas já bem antigas aqui Aí como eu estou aqui no centro de Itaguatinga, aproveitei pra mostrar pra vocês, né? Eu quase não gravo aqui em Itaguatinga Eu vou mostrar pra vocês, esse aqui é outro tanto de loja de moto, ó Isso deve ser moto leilão, né? Olha só, será? O que vocês acham? A moto é a Marra Olha essa MT aqui, ó MT-03 Nossa, que maravilha Lojinha aqui do lado aqui, oficina Aí galera, ó Essa rua aqui, essa rua aqui, ela é praticamente dedicada a moto Vou mostrar pra vocês um pouquinho mais aqui Tem aqui a Avenida das Palmeiras, né? Vou mostrar essa avenida pra vocês Vamos lá Mostrar pra vocês Itaguatinga Porque Geralmente eu não gravo aqui Olha só Itaguatinga é grande, hein galera? Eu amo essa cidade, viu? Né? Você já sabe que eu gosto muito de Itaguatinga Eu amo essa cidade aqui Aí, essa Avenida das Palmeiras Já tá pra saber porquê, né? Olha o tanto de Palmeiras linda que tem aqui Viu? Cresci vendo essas coisas maravilhosas aqui E vendo o progresso cada vez mais dessa cidade Estão em obra aí, ó Estão arrumando as calçadas É isso aí, né? Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês aqui Vou mostrar Agora eu vou voltando Aqui eu vou mostrar aqui Vamos lá, vamos nas motocas ali, ó Estou falando pra vocês que aqui é o ponte das motos Olha que moto linda essa ronda aí, ó Não sei nem que moto é essa Parece que esse é o ANC, né? Olha as ANC aí, que linda Top demais Só dá ronda Galera, eu acho que aqui Eles devem vender moto usada, né? Também, porque Vocês viram aí Que tem umas motinhas aí Que já tá meio assurrada aí Então, a venda, né? Gostei do Ayama Tava aí que eu estava vendendo Eu acho que é uma Como é que é o nome dela? Acho que é um F Uma FZ 150 Ó, tudo à venda aí, galera Nossa, que linda essa moto Com esses 600 ali Venda, hein? Top A motinha antiga Suzuki Ó Depois eu vou vir fazer um vídeo aqui Vou conversar com a galera aqui Vou ver o preço dessas motos Vou ver o que é que ele sempre oferecer Vamos lá? Ó, do outro lado de lá Fala aquele tanto de moto ali, ó Ó Que eu já mostrei pra vocês, né? Ó XR é bonito, hein? Então, vamos lá Ó, vamos dar uma espiada aqui Ó, garagem, né, galera? Ó lá Mais moto É moto demais Vamos fechar Aqui tá precisando de uma limpeza, né? Sem tanta guatinga Aqui também é lugar de É O pessoal descarrega os caminhões, né? Ó Vamos lá Ó, loja enorme ali Isso aqui é um depósito Vou fechar o vídeo aqui Nessas motes antigas aqui Ó VM História Vê se vocês conseguem VM História História Motos Peças e acessórios de serviço Olha, galera Aqui acho que tem peça Pra todo tipo de moto, ó Aí a motoca aí, galera Ó Ó a vespinha, galera Que top Nossa, olha que linda Essa vespinha ali, ó Olha Vou fechar aí Um vídeo aí Nessa vespinha Esquece de deixar o seu like Um abraço pra todos Quem não é inscrito Se inscreva no canal RM Vídeos Oficial Oferecendo pra vocês Tudo isso